Marta, você tá bem? Quem? Quem tá aqui? Nossa! Você já está aqui? Você é rápida! Vai embora! Sai da minha casa! Calma, Marta, senta um pouco. Eu vou chamar alguém pra ajudar a gente. O amor do Augusto não te basta? Você quer tirar tudo de mim? É isso? O que você fez pra seduzir ele? Hein, sua vagabunda? Que truques vulgares você usou, hein? Ordinária! Olha aqui, eu não sei do que você tá falando, mas eu acho melhor você parar de me ofender. O dinheiro dele você aceitou, não é? Porque eu sei. Nem sabendo como você ia pagar, mas você aceitou. Ou melhor, já está pagando. Da única maneira que você sabe. Aos beijos, se esfregando nele, despertando no homem o que ele tem de pior. Me respeite, Marta! Calha essa boca! Isso! Vai, grita! Bate numa pobre cega que não tem como se defender. Acaba com essa sua pose de boa moça que só engana o idiota do Augusto, mas a mim não. Eu sinto a sua baixeza. E eu sei que você não vale nada! Meu Deus, mas você não me dá só pena. Não me dá nojo também. Eu não tenho que ficar aqui te ouvindo despejar tuas amarguras em cima de mim. Vai, foge! Foge, covarde! Você sabe que eu não posso sair correndo atrás de você, não é? Pelo amor de Deus, Lívia, me escuta! Não me tira a única coisa que eu amo nessa vida. O fiapo de sonho que me sobrou. Meu Deus, tem que ser muito baixa pra roubar as fantasias de uma cega. O que eu sou cega, Lívia? Olha pra mim! Eu só enxergo a escuridão! Eu não vou me sentir culpada. Eu não tenho e nem pretendo ter nada com o Augusto e nunca fiz nada pra que ele pensasse de forma diferente. Baixeza e covardia é o que você faz. Usar seu drama real pra tentar conquistar o que quer. Cara, eu não acabei! Olha aqui. Eu já passei por outras situações desagradáveis com você, mas essa foi a cena mais deprimente que eu já vi em toda a minha vida. O que me preocupa é saber que os filhos do Augusto convivem com alguém tão desequilibrado feito você! Me larga! Eu até tenho que te dizer tudo o que eu penso de você, vai! Ordinária, sua vadia, cadê? Meu amor de Deus, o que aconteceu? Me deixa! Sai da minha frente! Me deixa! Por que esse caixão? Agora você conhece o meu segredo. Por que eu estou ouvindo você como se você estivesse dentro do meu pensamento? Eu estou dentro do seu pensamento. Você sente como é forte, como é poderoso o que existe aqui dentro? Sinto. Por que eu estou sentindo tanto frio? Lara. Você me deseja. Você me ama. Eu nunca desejei ninguém com tanta força. Há cem anos eu vivo uma solidão terrível. Sem sentir amor verdadeiro por nenhuma mulher. Mas agora eu encontrei você. Eu quero você. Como minha companheira. Para toda a eternidade. Para sempre. Além da vida. Você entende? Eu entendo.